bom então gente vou mostrar para vocês algo do meu Natal né vou usar o Natal esse vestido babadeiro tá um pouquinho amassado mas olha chegar mais de trás para vocês aí fica lindo que eu experimentei também amassado e ele é a gente se eu mando agora não dá para passar ele né E aí que acontece ele tem a cordinha aqui e aqui e ele tem um fecho no dia nosso pós-corrada com o vestido no meu fecho tá vendo tá aberto aqui ó que aberto no fecho eu vou colocar e vou mostrar para vocês como é que vai ficar o vestido mas só depois vocês vão ver eu vou mostrar para vocês o sapato que eu vou usar ele é muito lindo só que ficou um dedo faltando né porque eu calço 35 e 36 e como eu comprei na internet falei assim é vai que eu pego 35 e fica muita conta apertada que eu te deixo de forma grande né e forma pequena eu falei vou pegar 36 porque tem 36 que me serve peguei 36 que me dá as dúvidas com o dedo é folgado mas não dá em nada não ele tem brilho é maravilhoso é perfeito comprei da cor dourado não sei se dá para vocês perceberem que é dourado mas eu comprei dourado agora eu vou lançar para vocês os outros acessórios bom gente aí eu vou colocar esse cabelo aqui entrei leis que eu comprei felizmente não vai dar tô bem triste chateado mas não vem o motivo né convém o motivo mas é isso aí eu vou ter que pensar em outra coisa e eu vou usar esse brinco dourado eu ia usar também o colar um pulseiro mas não deu tempo de comprar eu vi na rua não gostei de nenhum então eu ia tentar comprar de alguém mas não deu mas tá bom e depois vai ser o o cabelo e a maquiagem que eu vou trazer para vocês também olá gente no meu canal o vídeo de hoje vai ser eu fazendo a make para o natal não vou colocar deixa o seu like e sagam porque o dia vai ser muito corrido vou tentar soltar dois vídeos então vai ser meio difícil né ficar colocando muita coisa quando corrido mas é isso fica fica com o vídeo e olha eu gente eu vou pegar o celular para mostrar o pé ou mais vamos gravar para vocês mas bem mais riquinha vou mostrar agora o meu esposo aí que a nossa saúde então gente o tour pela blusa ele não gosta de usar a blusa para dentro da calça nossa só que a blusa bem grande só que a blusa bem grande ele comprou na internet e pediu em parece bem gírio aí ele colocou para dentro que ficou muito grande mas é isso agora eu vou pegar o celular aqui para poder mostrar melhor um pouco O negócio é marrom? Vou virar. Pode parar. Quer virar ou não? Vou virar.